Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração, e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, realmente está muito top, porque vai envolver muita floração e muito crescimento para todas as suas plantas. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai agregar isso daqui nas suas plantas. Mas antes, já esmaga no like, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível, e para você que é novo, não se inscreveu no canal? Se inscreva para não perder nenhuma dica. Então, bora para o vídeo! Então meu amigo, minha amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje, é principalmente para você que está começando no ramo das flores, e precisa de um adubo para fazer o crescimento e a floração de todas as suas plantas. O que nós vamos utilizar nas plantas hoje, é vitamina C efervescente. Isso mesmo, hoje vocês vão aprender um adubo rápido, barato e muito eficiente, que pode ser utilizado em todas as suas plantas. Então se você está com uma planta que parou de crescer, está estagnada, não vai para frente, está lá no cantinho, parou de crescer, fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que hoje eu vou ativar todo o crescimento e toda a floração de todas as suas plantas. O que você vai precisar é de vitamina C efervescente. É muito fácil de ser encontrado em qualquer farmácia e é muito barato. Geralmente elas vêm nesses potes assim, aí você vai abrir, vai retirar uma pastilha. Então vamos lá para a adubação, que é o que interessa. Então primeiro você vai pegar um recipiente, vai colocar um litro de água, aí você vai pegar a vitamina C, normalmente ela vem nesses potes, você vai retirar uma pastilha e você vai colocar na água. Então ela vai começar a dissolver. Vai ficar desse jeito. Então depois que efervesceu, você dá uma mexida. E agora é muito simples, você vai aplicar em todas as suas plantas. E essa adubação você pode utilizar uma vez a cada 30 dias. E serve para todas as plantas. Dessa maneira você vai ter plantas sempre com folhas verdes, raízes sadias. E o melhor, floração exuberante. E o crescimento delas vai estar sempre ativado. E aí, gostou dessa dica? Então já esmaga no like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E não se esqueça, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar. Sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Então corre para fazer essa adubação orgânica. Para ativar o crescimento e a floração de todas as suas plantas. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!